A Pai do Senhor, irmãs, vamos, nesse momento, levarmos a Deus em oração. Vamos entregar nossa manhã, nosso dia, nas mãos do Senhor, pedindo para que Deus venha estar conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando. Senhor Deus e Pai, neste momento, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo, Pai amado, que o Senhor toma o controle das nossas vidas, Senhor. Senhor, entregamos, ó Pai querido, as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos ser mulher virtuosa, Pai. Pai amado, Pai santo, que o Senhor possa fazer de cada uma de nós, Senhor, mulheres virtuosas, mulheres vitoriosas, Pai amado, mulheres que estão prontas a atender o Teu chamado, Pai. Que nós possamos, ó Pai querido, não somente ouvir, mas entender e fazer, ó Pai querido, o Teu chamado em nossas vidas. Pai querido, que nós possamos, Senhor Deus, ser melhores, Senhor, a cada dia, assim como ensina os nossos pastores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dê sabedoria, Pai querido, para que nós possamos fazer o Teu chamado. Irmãs, foi nos dado, nessa manhã, a oportunidade de estarmos falando, né, as características sobre a letra C. Então, aqui tem algumas características que eu quero compartilhar com as irmãs, ó. É corajosa, companheira, cuidadosa, confiante, crente, aquela que crê, né? Muitas das vezes nós olhamos assim e pensamos, é impossível. Mas que nós possamos, amadas irmãs, é, crê que Deus, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, né? Temos mais algumas características, competente, caprichosa, contente, aquela mulher que é onde ela chega, né? Onde ela vai, ela leva alegria, né? Ela pode, nós possamos assim, contagiar outras vidas com a nossa alegria, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Compassiva, aquela que é carinhosa, compreensiva. E assim vai, irmãs, tem muito mais características com a letra C, né? E que Deus, ele possa nos ajudar a cada dia nos melhorarmos, né? E que nós possamos, a cada dia, tomar posse de cada uma dessas características, né? E falando na letra C, com todas as características, veio no meu coração a passagem, não é um livro de juízes, conta a história de Débora, né? Ela era uma mulher profetiza, mulher de latidote, que julgava a Israel naquele tempo. Olha que coisa linda, irmãs. Uma mulher, né? Uma mulher profetiza, juíza, né? Uma mulher de alto escalão, assim, né? Então, assim, que nós possamos ser uma Débora na nossa vida, né? Que nós possamos saber governar a nossa casa, governar nossas vidas, governar nossa família, né? Onde nós estivermos, nós possamos ter o controle, né? Da situação. Se a situação está ruim, que Deus venha nos dar sabedoria, né? Que Deus venha nos dar competência de nós podermos estar fazendo, resolvendo essa dificuldade, né? Era isso que Débora fazia, ela era uma juíza, né? Ali as pessoas iam até ela para que pudessem ser julgados, né? E ela se assentava debaixo das palmeiras de Débora. E entre Ramar e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naftali, e disse-lhe, Porventura, o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo, Vai, atrai gente ao monte de Itabó, e toma contigo dez mil homens, dos filhos de Naftali, e dos filhos de Zebilon. Aqui Débora estava, ele da Gama, fazendo uma pergunta, né? Para Baraque, dizendo para ele que Deus já havia falado com ele, Deus já havia mandado ele pegar as pessoas, pegar o quê? Os dez mil homens, dos filhos de Naftali, e dos filhos de Zebilon, né? E subia, atraia até o monte de Itabó. Deus já havia falado para ele, já tinha ouvido, e já tinha entendido o chamado e o posicionamento que ele precisaria ter. Porém, irmãs, o que que acontece? Ele não foi, ele não atendeu o chamado. Mesmo ele compreendendo, ele não foi. E ele fez o quê? Ó, ele falou para Débora assim, Se tu fores comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei, né? E no versículo 7 fala assim, E atrairei a ti para o ribeiro de Kizom, a Cícera, capitão do exército de Jabim, e com os seus carros, com a sua multidão, o darei na tua mão. Era uma promessa de Deus, irmãs, só que ele não teve a confiança, não teve a coragem de simplesmente ir e atender aquilo que Deus havia ordenado para ele. A vitória já era garantida, já era dele, porque Deus havia dado nas mãos deles. Deus já tinha capacitado, já tinha falado para ele o que ele precisava fazer, a quantidade de homens, para onde ele teria que ir. Mas, porém, o que aconteceu? Ele não foi corajoso, ele não foi obediente. Ele simplesmente travou, né? E no versículo 8 ele fala assim, Então lhe disse Baraque, Baraque falou para Débora, Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, eu não irei. E ela fala para ele no versículo 9 assim, Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois o Senhor de uma mulher, o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Olha que mulher corajosa, irmãs. Vamos tomar posse nessa manhã, que muitas das vezes nós temos medo, nós temos medo, nós temos temor de fazer aquilo que Deus manda, mas que nós possamos olhar para Débora, né? Ela foi uma mulher corajosa. Ela já sabia, ela já conhecia o que Deus tinha falado. Ela entendeu o chamado, ela entendeu o propósito de Deus. Quando ela se levantou e falou assim, eu vou contigo, ela já sabia que ela não estava indo sozinha e que a vitória não garantia dela, mas que a vitória já estava dada pelo Senhor, que o Senhor já tinha ordenado as bênçãos sobre as nossas vidas, né? Então, irmãs, nós possamos ser uma mulher corajosa, uma mulher companheira. Débora, ela foi uma mulher companheira, né? Ela era uma mulher de Baraque. Ela era uma mulher, assim, tão forte, uma mulher cuidadosa, uma mulher confiante, que Baraque, o que ele falou? Se você fores comigo, eu irei, né? Porque ele já sabia, ele já conhecia Débora, né? Que nessa manhã nós possamos ser reconhecidos, nós possamos ser, nós possamos nos alistar no exército de Deus, né? Mas que nós possamos ser confiantes, sabendo que Deus, Ele está à nossa frente. Que nós possamos ser competentes, irmãs, e sermos cuidadosas. Cuidadosas na tudo aquilo que nós formos fazer. Porque, assim, muitas das vezes a gente quer se entregar o máximo dentro da igreja. Porém, na nossa casa, com os nossos familiares, a gente não faz o mesmo, né? Mas que nós possamos ser competentes, nós possamos ser confiantes, nós possamos ser caprichosas, começando dentro da nossa casa. Porque a nossa comunhão, a nossa adoração, o nosso louvor começa dentro da nossa casa. O nosso primeiro culto é dentro de casa, né? Porque quando nós chegarmos na casa do Senhor, nós vamos chegar ali de coração limpo, de uma lavada, por quê? Porque está indo bem na nossa casa, porque nós temos o quê? O controle de todas as coisas, né? Nós sabemos o quê? Que Deus, Ele, é que nos dá competência, né? Nos dá, assim, autoridade, nos dá coragem para que nós possamos fazer tudo o que nós precisamos dentro da nossa casa no dia a dia, né? Então, assim, irmãs, se temos uma roupa para lavar, vamos lavar nossa roupa, vamos limpar nossa casa, vamos lavar a louça, vamos fazer aquilo que nos cabe fazer, né? E assim nós possamos o quê, irmãs? Quando nós pudermos voltar para a igreja, nós podemos ir de coração limpo, ter uma nossa vida, nossa casa organizada, nossa casa, assim, é, cuidada, né? Não só a nossa casa, mas também a vida dos nossos filhos, para quem tem marido, o marido, porque, o que que acontece? Às vezes você vai para a igreja e deixa a casa, aquela bagunça ali, ó, não é cuidadosa, não é uma pessoa que saiba administrar a sua família, né? A quem Deus já deu nas tuas mãos, já te capacitou, olha aí, mais uma característica com você, capacidade, né? Deus, ele nos capacita, né? Se Deus, ele deu, ele também nos capacita, Deus já te capacitou, né? Então, assim, nós temos que fazer o quê? Nós temos que simplesmente tomar o cuidado de fazer aquilo que nos cabe fazer. Às vezes você vai para a igreja e o marido fica bravo porque você não lava uma louça, não limpa uma casa, não deixa a roupa dele em ordem, não faz a comida dele, e aí você vai buscar uma beija, Deus te abençoe, e quando você chega em casa, você perde tudo, porque você vai encontrar o marido nervoso, vai falar que está sendo usado pelo diabo, mas não é não, irmãs, é nós que precisamos cuidar da nossa família, da nossa casa, sabendo que o nosso primeiro culto, ele começa na nossa casa. Nós que vamos levar o culto para a nossa igreja, nós que vamos levar o nosso culto para onde nós formos, né? Então, assim, irmãs, Deus, nessa manhã, ele coloca no meu coração de falar nessa manhã que nós somos corajosas, nós somos companheiras, seja companheira do seu filho, seja companheira do seu marido, seja companheira da sua família, né? Tenha coragem, irmãs, de levantar, fazer aquilo que cabe você fazer, limpar a sua casa, fazer o que você precisa fazer, né? E, irmãs, nessa manhã é assim, né? Que Deus colocou isso no meu coração. Eu vou deixar um versículo para a meditação das irmãs, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, e no versículo 9, que diz assim, não fui eu que lhe disse e ordenei, ser forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você irá andar. Irmãs, Deus, Ele vai estar conosco aonde nós andarmos, basta nós termos sabedoria, nós sermos mulher virtuosa, de fazer aquilo que nos cabe fazer, aquilo que é a nossa obrigação no dia a dia, e sabendo o que nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Nós precisamos fazer o que? Ter coragem, nós sermos cuidadosos, sermos confiantes e sermos crentes, crer, né? Para fazer tudo aquilo que é para nós fazer, né? Porque Deus, Ele não vai descer do céu para lavar uma louça, para lavar, para rir uma casa. Por quê? Porque Deus, Ele já nos deu capacidade para fazer isso, né? Então, irmãs, nessa manhã, fica com essa meditação. Não desanime, pois o Senhor, teu Deus, estará conosco aonde nós andarmos, amém? Vamos orar? Deus, entrego o meu dia nas tuas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor venha trabalhar, ó, Pai querido, ao meu favor, Pai querido, me guardando, me livrando, Pai, de todas as setas maligas, Senhor, retira de mim, Pai querido, todo esse desânimo, Pai querido, todo esse cansaço físico, mental, Senhor, Pai querido, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha família, Senhor Deus, pedindo, Pai amado, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha fazer novo, Senhor Deus, todas as coisas na minha vida, em nome de Jesus, Pai querido, eu entrego, Pai querido, a minha casa física, a minha casa espiritual, nas tuas mãos, seja conosco, Senhor Deus, nos dê um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de paz, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.